Já que sou brasileiro e sou bandeira e sustento em direção Já que sou brasileiro e sou brasileiro é o país da contratação Eu sou na lenda levada, na lenda embolada, na língua da percussão A dança no canto tem bom, a juventude mão é o charme dessa nação Quem foi? Fez um samba e bola de novo, ou com o lugar Quem foi? Fez a raiva, uma gemenda boa Quem foi? Serra aí, eu dei sem cor Não, não manda não, eu tô É sério, para, acaba 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 Eu dei cavalo, quem sabe como é que eu vou mandar? Como é que eu vou mandar um dia? Horizonte, horizonte, esse lugar é uma maravilha E como é que eu vou sair da ilha? Vai na ponte